Mas gritos vazios, Deus não ouve, Deus não responde um grito vazio, o que é um grito vazio? É aquela oração religiosa, é a pessoa achar que Deus tem que responder só porque ela está precisando, é aquela fé sem obras, é morta, está escrito em Jó isso, coloca aí o livro de Jó, leia aí alto por favor. Só gritos vazios Deus não ouvirá, não vai ouvir, tem que haver atitude que acompanhe esses gritos, essa oração, esse clamor. Tem muita gente que não tem resposta de Deus, está na igreja há um tempão, há um tempão, porque são gritos, não sacrifica, não apresenta o que Deus pede, ou de repente até sobe no altar, coloca uma boa oferta, mas não coloca a vida. Põe dinheiro no altar, mas não põe a vida, ou então diz que a vida está no altar e se isenta do sacrifício. Não, ele deu no ovelha, ele derramou a água, o sacrifício foi completo, ele sabia que para aquilo que ele queria, o sacrifício tinha que ser perfeito, tinha que ser completo, amém? E tem gente que diz assim, mas eu não posso sacrificar, não existe eu não posso, existe eu não quero, eu não posso, não existe, todo mundo pode, amém? Por isso que muitos tem tido como resposta, o silêncio. 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 Me dá um copo de água, eu estou muito cedo. Por isso que tem gente. Preciso de um copo de água, visto por carro. Me dá um copo de água. Gritos vazios. Me dá um copo de água, eu tenho sede, por favor. Me dá um copo de água. Me dá um copo de água, eu tenho sede. Por favor. Tem gente que está assim diante de Deus. Gritando. Gritos. Gritos vazios. Sobe aqui, pastor Leandro. Vem aqui. Não precisa falar nada. Só sobe no altar. O que é seu está aqui, ó. Está aqui, ó. É só tomar posse. Amém? Não precisa gritar. Não. É só você vir para onde. Voltar.